...presento, porque Jiribon, da minha deputada, Jiribon que esteve presente com a gente aqui, ele tem um compromisso em Elã e Maria, ele precisou sair mais cedo. Então, eu quero agradecer a cada um, não vou mencionar nomes aqui, porque acabam esquecendo de ter alguém e não ficar ruim com a gente. Eu agradeço a cada um de vocês, de coração, pela presença de vocês. Essa união, qual o significativo? É confraternização. Nada mais do que isso. Política, a gente cada um faz com o seu município, certo? Então, é um apoio que cada um dá para o outro. É importante para a gente perceber, numa união dessa, para a gente passar para o nosso município, a importância que nós temos dentro do nosso município, do nosso município, pela presença de cada um de vocês aqui. E a partir do momento que a gente anuncia, ó, tem tantos deputados na Casa do Ministro de Heraldo, tem tantos prefeitos na Casa do Ministro de Heraldo, isso para nós, dentro do município, é muito importante. E além das informações que a gente troca entre um e o outro, né? Um prefeito perguntou, se você conseguiu alguma coisa? O Mariano, você pode ir lá no telecípio, porque o Amor pode ir lá também. O deputado Ripper deu 500 mil. E é assim que a gente consegue o recurso do nosso município, através da amizade que a gente conquista deles. Eu tenho, por exemplo, a Maria Lúcia, que já foi uma deputada, que na minha gestão, de 2009 a 2012, ela me ajudou muito por agar, gente. Então, é uma deputada que sempre tem, nós temos a obrigação de retribuir esse trabalho que ela fez para a gente. O LIP, da conexão agora, praticamente, mas tenho certeza que era uma muita coisa para nós. E era um orgulho para a gente também, conheci o chileno, através do assessor, ele que passou por aqui, colocou para mim falar com ele por telefone, e na mesma hora ele já colocou um emenda para nós aqui em Porto Acaba. E eu não conhecia ele. E eu vim conhecer ele hoje. Com certeza, é mais um parceiro nosso da região.